E agora temos a participação da Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba, com o Eduardo Campa. Alô, Eduardo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Aluísio Mercadante. Ministro, com relação à Ciência Sem Fronteira ainda, de repente seria uma preocupação do Brasil, de uma invasão de talentos aí, em detrimento do desenvolvimento científico do Brasil, ministro? Eduardo, esse risco não existe. Você veja o seguinte, nós conseguimos, o governo, a presidenta Dilma, assegurou, através da CAP e CNPq, Ministério da Educação, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 75 mil bolsos de estudo para os jovens de graduação, de doutorado, de pós-doutorado, irem os melhores estudantes brasileiros para as melhores universidades do mundo. Esse programa não é só a nível de graduação, é também doutorado e pós-doutorado. 75 mil bolsos. Depois, as empresas gostaram da proposta, aderiram à proposta e já trouxeram mais 26 mil bolsos. Hoje, nós já temos 101 mil bolsos de estudo para oferecer no Brasil. Dessas, a atração de jovens talentos são 860, menos de mil. E pesquisadores de alto nível, que são pesquisadores, como eu disse, a nível de prêmio Nobel, de realmente grande excelência, são 360. Agora, quando você traz um pesquisador de alto nível, você muda a qualidade do trabalho em uma instituição. Vou dar um exemplo para você. A melhor escola de engenharia aeronáutica, uma das melhores do mundo, seguramente a melhor da América Latina, é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, que deu origem a Embraer, que é a terceira empresa de aviação do mundo, e que deu origem ao INPE, que é o melhor instituto de pesquisa ranqueado no mundo, o Instituto de Pesquisa Espaciais, lá em São José dos Campos. Como é que foi construída o ITA? O Brigadeiro Montenegro, na época, em vez de simplesmente comprar avião, ele foi no MIT, que é a melhor escola de engenharia do mundo, reconhecida até hoje, e trouxe o reitor do MIT e sete professores para montar o ITA há 60 anos atrás. E hoje nós estamos escolhendo a Embraer, o INPE, e um avanço espetacular. Tanto que uma das diretrizes da presidenta Dilma, e que nós estamos trabalhando fortemente nisso, é dobrar o número de vagas do ITA, porque esse ano nós tivemos 9.400 vestibulandos para 120 vagas. Há uma demanda muito forte. E nós conversamos com a direção do MIT para que o MIT participe dessa nova ampliação do ITA, desse novo desenho para novas áreas de engenharia, como fez há 60 anos atrás. Então, quando a gente traz talentos de excelência, como aconteceu com o ITA, você dá um salto nos centros de pesquisa. Foi assim, por exemplo, a USP, o Levi Stoess, que era um grande sociólogo, antropólogo, um homem das humanidades, teve um papel muito importante na construção da Universidade de São Paulo no início do século passado. Então, nós precisamos trabalhar, entender que, especialmente em algumas áreas, como as áreas da matemática, da física, da química, da biologia, a ciência é global. Os pesquisadores trabalham em rede, trabalham juntos, e um contribui para a pesquisa do outro. Então, o Brasil hoje está entrando nesse mundo. Nós somos um país emergente. Nós somos uma economia que tem democracia, paz, sexta economia do mundo, com mercado interno dinâmico, com capacidade empreendedora, com uma agricultura que é a segunda mais importante do planeta, com uma indústria cada vez mais moderna, atuante. E nós precisamos fazer essas parcerias e atrair. Veja, por exemplo, quantos cérebros foram para os Estados Unidos, dos países em desenvolvimento ao longo da história, ou dos países subdesenvolvidos. Quantos foram para a Europa? E nós estávamos acostumados a simplesmente mandarmos os nossos melhores talentos para fora. Agora não. Nós queremos formar os nossos melhores talentos lá, mas voltando para o Brasil e trabalhando aqui, e atrair talentos de fora. Eu disse aqui que nós convidamos a Rosalie, que era uma brasileira, que está na NASA há 25 anos, ela vai trabalhar no INPE nos próximos três anos, dirige lá um programa, um grande desafio, que são essas naves que vão para Marte, Júpiter, etc. Ela está voltando. Ela me disse uma coisa, por exemplo, o corte orçamentário da NASA, só no departamento dela, tinham sido demitidos 300 cientistas de alto nível. Eu falei assim, me dá a lista, que nós queremos convidar alguns para vir para cá. O Brasil agora tem que contratar, tem que ir atrás desses talentos, tem que trazer para ajudar a resolver os nossos problemas na medicina, para a gente ter uma indústria de fármacos, de medicamentos, na física, na matemática, na biologia. Nós precisamos de parceria. O Brasil hoje tem capacidade de atrair, de convocar, de trazer talentos pela importância que o Brasil ganhou, pela credibilidade e pelo respeito. Esse aqui é um país alegre, um país que tem sol, um país tropical, um país com uma natureza exuberante, um país com paz, com cultura. E nós temos que saber, nós temos que perder esse complexo de vira-lata, como o Nelson Rodrigues dizia no passado. Nós crescemos, nós somos um país hoje muito importante e que tem capacidade de liderar e de atrair novos talentos. E é isso que nós vamos fazer. Agora, o foco do programa é formar os nossos jovens, o que tem de melhor na universidade brasileira, os mais estudiosos. E eu tenho certeza que um programa como esse vai fazer com que os jovens estudem mais, para poder ter oportunidade. Porque agora não é só o filho do rico que vai estudar fora. Porque o filho do rico já ia. Tinha a bolsa de estudo para estudar. Mas era pai que trouxe, era o pai que pagava. Agora não, é um programa público, um programa universal, um programa para todos os alunos que têm condições, pelo mérito, pelo seu desempenho, pelo seu esforço de ir estudar. Por exemplo, no dia que nós lançamos o programa, tinha um jovem de São Paulo, que estava no Senai, que vinha de uma família extremamente pobre, entrou no Senai e conseguiu a pontuação e estava indo, estava lá presente no dia do lançamento. Então, existe realmente uma oportunidade que nós estamos abrindo para a população brasileira, para os jovens estudiosos e talentosos poderem se aprimorar, aperfeiçoar e buscarem trazer mais conhecimento para o Brasil. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, mais alguma pergunta? A última pergunta, ministro, com relação à defesa civil, qual tem sido exatamente o papel do Ministério na área da defesa civil? Haja visto que todo o Comerciano nós temos esses problemas aí com desastres naturais, vemos agora o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro também, e a impressão que você tem é que nessas horas as pessoas ficam sem rumo, ministro. Eduardo, eu acho que você toca num tema muito importante, que é o seguinte, o clima está mudando no mundo, as pessoas precisam entender que essa discussão da mudança climática não é uma discussão acadêmica, científica, é uma discussão que basta abrir a janela para ver. O clima está mudando, os extremos climáticos estão se acentuando, o mundo precisa mitigar o aquecimento global, precisamos tomar atitude de preservar recursos naturais estratégicos, de mudar o padrão de consumo, mudar a tecnologia. Então, qual é o grande desafio? É que mesmo os países que têm os melhores programas de prevenção, por exemplo, um dos países que tem o melhor programa de prevenção é o Japão. O Japão é uma ilha que tem furacão, tsunami, tem vulcão, tem todo tipo de problema, enchente. O último tsunami matou 20 mil pessoas. O sistema não funcionou de prevenção? Não. Se fosse em outro país, tinha matado um milhão, a estimativa dos técnicos. Porque o Japão tem muita tecnologia e muita prevenção. Foi um tsunami com ondas de 10 metros de altura, um terremoto de uma escala que não houve nos últimos 150 anos, e deixou 20 mil mortos. Os Estados Unidos têm muita tecnologia de prevenção, e no caso de furacão, é mais fácil prever do que deslizamento com chuva, como é o caso do Brasil. Porque o furacão vem vindo, você vai analisando pelas imagens satélites, você sabe quando vai chegar na região. E o Katrina matou 3 mil pessoas. O último furacão nos Estados Unidos matou 56 pessoas. Então, a prevenção, ela não necessariamente resolve todos os problemas, mas ela reduz de forma substancial. Cada vida que a gente puder salvar, nós temos que nos dedicar nessa perspectiva. O que é que o Ministério fez esse ano? Nós criamos o SEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta contra Desastres Naturais. Na realidade, nós estamos trabalhando desde o início do ano nesse sistema. Vou dar um exemplo para você. Santa Catarina. Nós alertamos, porque no INPE nós já tínhamos as imagens de satélites, dos radares, nós teríamos chuvas fortíssimas em Santa Catarina esse ano. 900 mil pessoas foram atingidas pelas inundações e pelas chuvas. 200 mil foram desalojadas. E não morreu ninguém diretamente das inundações esse ano. As três vítimas não foram propriamente, porque foram acidentes correlatos, mas não pelas inundações. Em 2008, uma chuva semelhante, em alguns aspectos mais intensa, mas semelhante, morreram 187 pessoas. Então, é a prevenção, ela resolve. O que nós temos feito agora? Nós temos feito alerta diário. Diário. Ontem, por exemplo, nós estávamos com alerta na Grande Vitória. Temos feito alerta na Grande Belo Horizonte. As chuvas, em Minas Gerais, atingiram 800 milímetros no mês de dezembro. É o maior volume de chuvas, o governador Anastasia me disse, do último século em Minas Gerais. E, no entanto, nós tivemos um número de vítimas bastante reduzido. Em alguns casos, por imprudência. Por exemplo, tinha um prédio que estava para desmoronar, estava interditado pela Defesa Civil, as pessoas foram chamadas a se retirar, duas pessoas não se retiraram e o prédio desabou. Então, é evidente que algumas vítimas são totalmente involuntárias. Então, a defesa, o que o Ministério faz? Ele faz esse alerta. Nós pegamos as imagens dos satélites, os radares, nós ampliamos as redes de radares e precisamos comprar mais quatro radares para Salvador, Espírito Santo. Vamos colocar um lá no Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, onde está o Semadem, e substituir o de Alagoas, que é um radar muito antigo. E nós, com as imagens, colocamos também os radares de aeronáutica. Todos os radares estão integrados hoje nesse sistema. Os satélites e os pluviômetros e hidrômetros. Os pluviômetros captam a chuva naquele local específico. E os hidrômetros medem a elevação do rio. Ontem, por exemplo, eu vi as estatísticas de alguns rios. Tem rio que aumentou 8 metros em 24 horas. 8 metros, 6 metros, 5 metros. Então, imagina qual é o desafio da defesa civil de ter uma capacidade de mobilização no rio. E essa água que está subindo, por exemplo, que está hoje em Minas Gerais, vai descer para o Espírito Santo. Então, nós vamos ter em algumas regiões, a defesa civil já está sendo alertada, porque essa água desce em algumas situações. Então, vai bater, por exemplo, em campos. Então, nós precisamos ter muita atenção ao trabalho da defesa civil. Cada prefeito desse país precisa montar uma boa defesa civil, precisa se dedicar. As pessoas que têm disposição de ajudar, precisam participar da defesa civil, precisa ter treinamento, precisa ter orientação. E nós precisamos criar uma cultura de prevenção que nós não tínhamos. A Índia também não tinha um sistema de prevenção de desastres naturais. Está criando esse ano. A Colômbia também não tinha. Está criando esse ano. Então, o Brasil tem um grande desafio. Nós estamos fazendo os alertas. Para melhorar os alertas, nós precisamos de mais pluviômetros e hidrômetros. Vou dar um exemplo. Nós demos o alerta para Ouro Preto, que a situação era de risco. Tínhamos a área mapeada com risco de deslizamento. Então, a defesa civil sabia que aquela área era sujeita a deslizamento. Mas, para saber que aquele morro específico ia cair com aquele volume de chuva, nós precisaríamos ter um pluviômetro ali. Nós não tínhamos. A nossa sorte é que aquele morro estava próximo só de uma rodoviária e bateu só na ponta da rodoviária. Tivemos, lamentavelmente, duas vítimas. Mas vamos supor que ali tivesse uma comunidade. Que ali fosse uma favela. Imagina a tragédia que nós teríamos. Tendo feito o alerta. A defesa civil foi avisada. Mas nós ainda precisamos melhorar o nosso sistema. Tanto de alerta, quanto o levantamento geotécnico. Porque hoje nós só temos 56 cidades bem mapeadas que estão na nossa plataforma. Das 251 que estão mais expostas às chuvas. Não quer dizer que outras não possam ter. Mas são, na história do Brasil, as cidades que mais vítimas tiveram, que mais disposição terão. E, além disso, nós fizemos um concurso e não tivemos geólogos. Não tem geólogo disponível para fazer esse trabalho no Brasil. Nós estamos abrindo agora um concurso internacional. E vamos pegar os estudantes de geologia e fazer uma parceria da Bolsa de Estudo para eles ajudarem, terceiro e quarto ano, para tentar resolver um problema complexo. Então, o alerta, nós estamos usando o que tem de melhor em tecnologia. As imagens satélites que nós temos são de primeira qualidade. Nós temos o segundo maior computador do mundo, supercomputador do mundo em clima, que é o Tupan, que faz esses cálculos para poder fazer essa previsão. Temos uma experiência de longa data do CPTEC-IMPE, agora fortalecido com o Semadem. Contratamos profissionais de grande nível, hidrologia, desastres naturais, meteorologia, enfim, para trabalhar no sistema. Mas temos ainda dificuldades. Na área da geologia, o levantamento geotécnico e falta recursos humanos no Brasil. Nós vamos abrir um concurso internacional. E o trabalho na defesa civil, que é um trabalho fundamental. E, de outro lado, as obras de prevenção, que estão fundamentalmente no Ministério das Cidades, uma parte menor no Ministério da Integração. Os prefeitos, governadores, todos têm que trabalhar na mesma direção. Então, o Brasil precisa entender que nós precisamos criar uma cultura de prevenção. E nós esperamos, no futuro, inclusive, ter uma articulação melhor com a BERT, com as rádios, com o sistema de comunicação, para nos ajudar, para ajudar também na mobilização. Como acontece no caso de Furacão, Vulcão, de outros países, que o sistema de comunicação está integrado ao sistema de alerta e prevenção. Tem tido uma contribuição muito importante da imprensa. Eles, evidentemente, ajudam muito nesse trabalho. E o esforço que está sendo feito é muito grande. Em alguns casos, por exemplo, como o caso de Minas Gerais, esse ano, tivemos maior volume de chuvas do século, segundo o governador Anastasia. E, realmente, 800 milímetros no mês. Eu acho que não há precedente na região. E a Defesa Civil funcionou, como funcionou em Santa Catarina, como está funcionando, com muita eficiência, apesar de algumas vítimas que nós tivemos. Agora, não é fácil nós enfrentarmos esse quadro. É preciso da participação de todos. E mesmo os melhores países do mundo conseguiram reduzir o 80% do número de vítimas. Não conseguiram eliminar totalmente. Pela força que esses extremos climáticos estão tendo e pelo volume de chuvas e concentração de chuvas que nós estamos tendo no Brasil. E a outra ponta é a seca. Porque lá no Rio Grande do Sul nós estamos tendo seca, que compromete a agricultura. E, no caso da seca, a gente consegue fazer previsão de 30 dias de antecedência. Então, o sistema de alerta vai ajudar muito também na questão da prevenção das secas. Mas, agora, o homem precisa mudar o padrão de consumo, nós precisamos investir em sustentabilidade ambiental, educação ambiental, preservar os recursos naturais estratégicos. E, talvez, essas lições sirvam para a gente entender que nós precisamos melhorar a relação com a natureza, se nós quisermos. Ela é muito forte e ela está sendo muito desrespeitada. E parte do problema que nós estamos tendo é exatamente por essa irresponsabilidade como nós estamos desenvolvendo o planeta. E não podem continuar assim. Então, não é simplesmente uma discussão acadêmica. Tem a ver com a vida cotidiana das pessoas.